Não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade está fazendo um frio de rachar E pensando nesse frio, hoje você vai descobrir as 6 peças essenciais para o frio extremo Então, roda a vinheta que o vídeo está começando Fala meu amigo, beleza? Eu sou o Daniel Rosa, você já me conhece E hoje eu vou falar um pouco mais desse frio de rachar que a gente está vivendo aí Mas primeiro eu queria saber a sua opinião O que está acontecendo aí com o tempo da sua cidade? Está tão frio quanto a minha cidade que eu nem sei quantos graus está aqui Mas aqui está tão frio que eu estou com 3 blusas e geralmente eu prefiro usar uma só Então deixa aqui nos comentários se está também bem frio na sua cidade Vamos trocar uma ideia e bora para o nosso item número 1 Que é o moletom Daniel Quem já viu os vídeos aqui do canal já ouviu falar do moletom Daniel Que é esse moletom aqui, moletom careca Eu falo que é moletom Daniel porque assim como eu ele não tem a parte de cima Não tem telha, digamos assim Mas gente, brincadeira, essa parte é o moletom careca Ele é excelente para estar substituindo aquela sua camisa básica de rotina Então o moletom careca é uma excelente peça para você ter aí para o frio extremo Até por conta dele ser mais quentinho E além do mais ele também pode ser usado muito bem como sobreposição em vários looks Então se você estiver com muito frio você pode colocar uma camisa por baixo Uma camisa social por baixo Fica muito bacana, muito equilibrado Vale muito a pena ter o moletom careca no guarda-roupa Nossa segunda peça é uma peça que eu adoro Vocês vão ver inclusive eu usando bastante aí principalmente com frio Que é a gola alta Gente, gola alta é muito chique É muito elegante É muito sofisticada Principalmente quando ela é aquela gola alta bem rente no pescoço Fica lindo além do mais Deixa o nosso pescoço quente O que eu adoro É maravilhoso né O que eu vou falar mais da gola alta Que só tem elogios para rasgar para ela Ela é excelente Que peça incrível Nossa terceira peça aí Fundamental Para o frio É uma touca A mais antiga aí praticamente Das que a gente está falando E uma das mais funcionais Gente, touca é excelente para o frio Além do mais também Deixa a gente mais estiloso Deixa você escondendo aquele cabelo mal arrumado No dia que você não teve paciência de arrumar Ou jogar uma aguinha gelada ali Para arrumar o cabelo Gente, eu não tenho que falar mal da touca Touca é excelente né Mas eu queria saber a sua opinião Você também gosta de touca? O que você acha dessas peças aqui Que eu estou comentando? Deixa aqui nos comentários E aproveita que você vai rolar até os comentários E deixa para mim Aquele like Que eu não fiz isso Aquele barulho bom hein Aê Aquele like gente E também se inscreve aí no nosso canal A gente está chegando quase nos mil inscritos Eu estou muito feliz com isso Eu estou muito feliz com isso E também Dá uma escaneada com o seu celular Nesse QR Code aqui do lado Porque ele é para o nosso grupo exclusivo No Telegram Lá você tem dicas Comigo Com muito conteúdo interessante Então Entra também no nosso grupo No Telegram Que eu vou ficar muito feliz De ter a sua companhia por lá E bora Para o nosso próximo item Que é Um item Um tanto quanto polêmico A meia calça Gente Olha Meia calça Não é uma coisa só feminina Meia calça Tem aquelas calças térmicas Meia calça realmente Para homem Que é um espetáculo Para o frio Então Para aí você De ser preconceituoso E falar que minha calça é feminina E Começa a usar Cara É uma coisa para te esquentar Ninguém vai ver Que você está usando Uma meia calça Se esse é o seu preconceito Eles vão achar Que é uma meia normal Então Para que você é preconceituoso Com a minha calça Usa Simples assim Inclusive Fala para mim Se você tem preconceito Com a minha calça Ou não Deixa aqui nos comentários Os nossos dois últimos itens São itens Que são indispensáveis No armário de qualquer um E é A meia alta Inclusive Eu estou usando uma hoje Meia alta É um espetáculo Para o frio Eu sei Eu gosto muito Daquelas meias sapatilhas Que não aparecem Tudo mais Eu acho incrível Eu acho que combinam Muito bem com os looks Mesmo Que ela já esteja Um pouco ultrapassada Já as meias altas Estão ganhando Cada vez mais destaque Na moda Mas eu gosto Então Use o que você gosta Mas gente Meia alta Para o frio É uma maravilha Esquenta o pé Para quem tem reumatismo Igual eu Que fica com as pernas doendo A meia alta Até ajuda Cara É excelente Excelente É muito Muito bom E eu também queria saber Uma coisa de você Eu queria saber Se você adivinha Qual que é a minha idade Porque eu falei Já que eu tenho reumatismo Eu falei que eu estou careca Então qual que é a minha idade Descobre qual que é a minha idade Deixe aqui nos comentários Quem chegar mais próximo ainda A minha idade Ou acertar a minha idade Depois eu vou sortear um brinde Para você Tá bom E o nosso último Mas não menos importante Item dessa lista São as luvas Gente Luva Principalmente de couro Além de estilosa Esquenta a mão E gente Luva de couro Caipinose É lindo Eu vou ter que trazer Uma para a nossa loja virtual Que logo logo Tem inauguração aí Para vocês Vocês Não pediram Mas eu vim trazer Para vocês Algumas coisas diferentes Que a gente não costuma Encontrar muito no mercado Principalmente Quando Se fala de Couro E principalmente A manufatura manual Realmente Tudo feito Por mim Por alguns ajudantes Também Minha esposa principalmente Me ajudando com esse projeto Mas logo A gente vai ter Luvas de couro Bem interessantes Bem bonitas Aquelas mesmo Motoqueiro Que não cobre Completamente os dedos Eu acho espetacular Aquela luva Trazendo aí Para vocês Mais novidades Mais interessantes Logo vocês vão saber Um pouco mais Dessa novidade E galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado As 6 peças fundamentais Por o frio Por esse frio de rachar Que está chegando Eu vou ficando por aqui Que eu estou com fome Eu preciso de comer alguma coisa Até a próxima gente